Lembrando onde você tem uma parede assim, ó Que dá uma custo e ajuda a reverberar os graves Pra qualquer equipamento, né Seja ele pequeno, grande ou médio Então você vai ouvir, cara, é bem forte Bem atenuante, se eu botar mais no chão ali Vai render mais a pressão dos graves Mas aqui já tá bom, já pega a parede E você tem uma amplitude maior do médio e agudo Vou dar um play aqui Tá todo o volume Cara, assim Mas eu sei que não foi ele Corro, não paro e morro Sinto que posso de tudo quando acelerar Rápido ao ponto e sinto que o mundo em volta de mim Girar mais devagar Posso uma velocidade pra fazer o que é certo acima de tudo Porque agora eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer Posso fazer de tudo em menos de um segundo Porque eu sou o homem mais rápido do mundo Então eu vou correr E o que é certo eu vou fazer E o que é certo eu vou fazer Perfeito. 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 Caramba, hein? É a alta caixinha, hein? Tchau, tchau.